Gustavo, quais são as vantagens e desvantagens para as companhias que optam pela resolução de conflito por meio da arbitragem? A arbitragem não existe para qualquer tipo de conflito. Na verdade, você tem que fazer um recorte necessário. A arbitragem é muito boa, é um método adequado de solução de conflitos para questões de grande dimensão econômica, as cifras são milionárias, e de alta complexidade técnica. Nesse caso, a arbitragem é o melhor método de solução de conflitos. Nesse sentido, ela tem uma infinidade de vantagens em comparação com o judiciário. A primeira delas é a celeridade. A arbitragem é muito mais rápida, as estatísticas hoje indicam que ela está demorando no Brasil 17 meses para uma arbitragem ser resolvida. Enquanto no judiciário, questões milionárias demoram 5, 10, 15, 20 anos. Mas não é só esse benefício que a arbitragem tem. A arbitragem tem outros benefícios, outras vantagens comparativas, como por exemplo a especialização dos árbitros. Os árbitros são escolhidos pelas partes. Nesse sentido, principalmente em setores em que a questão técnica é muito importante, como é o setor de telecomunicações e os demais setores de infraestrutura, a especialização técnica do árbitro é fundamental para que a decisão seja a mais justa possível. Isso a arbitragem oferece, diferentemente do judiciário, em que o juiz não é escolhido, ele é sorteado. Então, pode cair na mão de um juiz que tecnicamente conheça daquele assunto, como pode cair na mão de um juiz que não entende absolutamente nada do assunto. Uma terceira vantagem que tem sido reconhecida pela doutrina como sendo uma vantagem importante da arbitragem, é exatamente a possibilidade que as partes têm de participar da formação do tribunal arbitral. O que acontece? Como é que funciona isso na arbitragem? Uma das partes escolhe um dos árbitros, a outra parte escolhe o outro árbitro, e esses dois árbitros escolhem o presidente do tribunal arbitral. Então, as partes participam da formação do tribunal arbitral, escolhem pessoas da sua confiança, e a partir daí tem maior confiança de que a decisão que vai ser tomada, ela vai ser uma decisão que vai gerar mais conforto, que vai ser mais justa, que não vai haver nenhum grau de desequilíbrio. E isso tem funcionado muito bem. O que você acaba percebendo é que existem uma certa... As partes tendem a aceitar mais a decisão arbitral do que muitas vezes elas aceitam no âmbito judicial. E o que ainda pode ser em trave nessa opção? E no setor de telecom, você tem visto muitos casos que buscam arbitragem? Olha, isso ainda é... Arbitragem tem crescido muito nos últimos 20 anos, desde 1996, quando foi aprovada a lei de arbitragem, e tem sido o modelo utilizado crescentemente, cada vez mais. Todo ano a gente tem observado um crescimento de 30%, 40% no número de arbitragem no Brasil. O setor de telecomunicações, a arbitragem não vai servir para as questões que envolvem, vamos dizer, consumidores e empresas de telefonia. Mas é muito importante o uso da arbitragem para investimentos, para relações com a própria Anatel, para relações de prestação de serviço em que os valores sejam mais significativos. Aí faz sentido o uso da arbitragem. Essa lei, ela teve uma reforma em 2015, né? Eu queria que você pontuasse quais foram os principais tópicos alterados e o que isso teve de impacto. A reforma que foi promovida pela lei 13.129 de 2015, também ficou conhecida como reforma da lei de arbitragem, ela trouxe primeiro a possibilidade da arbitragem ser utilizada como método de solução de conflitos com a administração pública. Isso foi uma inovação muito grande e abre um leque de possibilidades muito grande, principalmente num país como o nosso, em que o poder público tem uma participação tão grande na produção de riqueza. Agora, além disso, passou também a prever a possibilidade da arbitragem nos estatutos das empresas, acabando com qualquer controvérsia quanto à possibilidade de acionistas resolverem seus problemas pela via da arbitragem. E aí o setor de telecomunicações em geral, certamente, é um grande beneficiário disso. Aqui no Seminário Internacional da ABDTIC, no seu debate, você comentou um pouco da parte de dar publicidade ou confidencialidade para a resolução de conflitos por meio da arbitragem. O que se tem visto e para onde que isso caminha? Bom, a arbitragem em geral é um princípio já suficientemente enraizado, ela é confidencial. Essa é a regra geral. Todas as câmaras de arbitragem, elas têm nos seus regulamentos a confidencialidade como um benefício e uma regra fundamental da arbitragem. O benefício por quê? Porque as partes, quando elas se envolvem em questões de grande complexidade e com valores significativos envolvidos, elas querem ter o controle da informação, porque se a informação chega ao mercado de uma forma não muito controlada, isso, às vezes, impacta no próprio valor das ações que a companhia tem em Bolsa de Valores. Então, nesse sentido, ela ter algum grau de controle para ela poder prestar as informações de forma adequada, isso é muito importante. O que acontece é que, a partir da possibilidade da administração pública se valer da arbitragem, surge a necessidade de que essas arbitragens sejam públicas, porque você tem a administração pública e tem o poder público de um lado. E aí, a preocupação é uma preocupação oposta. É como proteger segredos industriais, segredos comerciais, como proteger informações de natureza sigilosa. E é importante que os árbitros, nesse caso, decretem o sigilo sempre que um documento não puder ir a público.